Música Nossa, que calor da pega, mano. Caiaca! Tá muito quente, mano. Tá muito quente, gente, Tia Sueli. Nossa, tá muito quente, Tia. Queria um sorvetão hoje. Queda! Queda! Agora, agora, agora! Zoom! Caraca, Z1000 vai braba. Mini Z1000. Não vai fazer zoom de novo, não. Ah, olhou pra lá, ele é bobinho, trollei. Bobinho. Que motinha ninguém dá. Z1000, ó, escrito aqui. Uhum. Vou ver ela devagarinho. Você viu o que eu comprei, mano? Não, mano. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Caraca, que linda essa moto, cara. Olha aqui. Olha essa rabito. O que? Que isso, né? Um controle. Da hora, mano. Nossa, falta um carro de controle agora. Você gostou? Ah, eu quero, mas... Ah, você quer? Eu quero. Busca lá então, não. Não! Busca lá, ô. Começa. Nossa, explodiu. Ainda bem que eu não peguei essa bosta do Paraná. Quem, meu? Explodiu essa bosta. Beleza. Ó, mas respeita minhas coisas aí, tio. Na moral, se eu não vou dar três, eu vou dar pra tua cara. Mano, bora dividir um pote de sorvete e comprar hoje. Um pote. Mano, é dividir contigo, irmão. Dá licença. Não, mano. Comprou a meia-meia, doido. Que mané é comprar a meia-meia, doido? Se eu quiser xx, eu compro. Não, não, não. Pode deixar lá o bike de cowboy, não. Se eu fazer, pediu pra não cuidar da boca aí. Dá uma olhada na boca aí. Eu vou lá buscar o pai. Eu não ia contigo mesmo. Quem falou que eu ia? Não, eu vou passar o valor pro tempo, pro C, mano. Eu vou lá. O quê? Eu não quero ir. Eu vou passar o valor pro C, mano. Falando o quê? Ah, mano. Compre pra mim. Você tá com uma motona. Não tem dinheiro hoje, não. Tá ligado? Cala! Peraí. Pulinho. Peraí, peraí, peraí. Tô ficando tonto já. Peraí, 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 peraí. Olha pra mim, olha pra mim. Peraí, vai sair. Deu. Aqui pro senhor. Deu. Beleza, mané. É assim que os amigos fazem. É assim que os amigos vão lá ver o valor. Precisa do seu dinheiro, não. Vamos lá. Usão. É nada, ele tá zoando. Ele vai pagar assim. Talvez ele compreu um milkshake pra mim. Chocorante. Seu teu... Deixa eu pressupir o dinheiro pra ele. Se ele quer um sorvete. Ah, não tá aqui não. Ah, não tá aqui sim. E aí, Miguel, beleza, senhor Jorge? Ah, meu amigo. Tranquilidade, viu? Tô aqui, tô ligado. Mano, mano, é high flow. Tô falando em inglês. Como assim, falando em inglês? Ah, tá ligado, né? Fiz umas aulas com a professora de maior dotosa. Oh, louco. Tem um sorvete, um, com esse calorzão? Oh, cara, caía bem. Tá muito calor mesmo, pai. Vou lá ver lá pra você, mano. Ah, é. Agora. Ah, tia. Deixa eu pôr o acesso, tia, que eu também sorvete. Tem sorvete, tia Sueli? Ai, que espada boa. Ô, moça. Moça. Oi. Você trabalha aqui? Não, não trabalho, não. Não tem ninguém pra atender. O que aconteceu com o pessoal ali? É porque a mãe já foi no banheiro. Posso ajudar? Ah. Você trabalha, então. É da minha tia. Você quer alguma coisa? Ai, da sua tia. Então, qual que é o seu nome? Meu? Marcelina. Marcelina. Que nome lindo, cara. Vamos embora lá pra dentro. Ai, muito obrigado. Minha mãe que me deu. Ah, legal. Hã? Vamos lá pra dentro, vamos ver o que eu quero. Sorvete, né? É, eu quero sorvete, mas quero ver qual sabor. O que você tem aí? Casquinha, uma bola, duas bolas, três bolas. Calma, dele. Subi na mesa pra ver. Banana split com duas bananas, três bananas ou quatro bananas? Ai, não tô conseguindo subir nessa merda. Esse é pouco, bobinho. Ai, consegui. Ai, consegui. Ai, consegui. Que bobinho, que bobinho. Não consegui. Ah, tá. Aqui, agora eu consigo. Esse sabor aqui do primeiro é morango? É. Ah, quanto sabor? É morango com gosto de abacaxi. Não, morango, gosto de morango. Ah, tá. Esse segundo aqui é tutti-frutti. O rosinha? Uhum. Não. Ah, deixa eu perguntar. O pote de você, de sorvete, pode colocar quatro sabores? Separado, assim? Não. Só dois. Só dois? Só. Mas quanto que é? Pra quatro, quatro sabores mais caro? Vinte reais. Pode ser, então. Eu vou querer de morango, tutti-frutti, chocolate e leite nem trufado. Ah, leite nem trufado acabou. Tá, quantos que fica? Vinte reais? É. Só tem leite ninho com leite ninho. Pode ser, leite ninho puro, então. Caiap! Não. Leite ninho com leite ninho. Tá, leite ninho com leite ninho. Esse aí mesmo. Deixa eu falar pra você. Não quer dar um rolê na minha moto, não? Sua moto? Deixa eu ver. Que moto você tem? Peraí, peraí. Aqui, aqui. Eu acho que eu ganho. Aqui, essa aqui, ó. Nossa, que maravilhosa. Sério? Hoje você gostou? É, mas eu não quero, não. Você acha mesmo que eu nesse pote físico todinho aqui, meu amor? Olha isso aqui, ó. Ó. Senta, senta. Você acha mesmo que eu vou andar nisso? Dá licença. Tá bom, beleza. Vamos buscar o dinheiro. Para. Ai, mano. Não acredito nisso, cara. E aí, xevelinho, beleza? E aí, John? Lê, lê. Lê, lê. Eu cimentei. Eu vou dar minhas tachas, quando eu construí uma coisa. Então é isso aí, rapaziadinho. Ó, like. Dá like aí. Segue no Instagram. Juntos. É nóis, rapaziada. Olha esse bobinho aqui, ó. Gosta de nada de moto velho. Pocas. Fui. Ô, louco. Você também, mano. Tomou triste. É o quê? Fui ali, mano. Buscar o sorvete, tá ligado? Mas eu falei que eu não quero sorvete. Mas não é pra você, não. É pra mim mesmo. E pro mendinho. Então vai a buscar, velho. Então, mano. Só que tinha uma mina gata. Mais gata, velho. Riosinho. Mais gato. Pensa numa mina bonita, mano. Pensei. Agora pensa nela treva, hein, mãe? Pensei. Loira de raibão, mano. Rapaz. Ah, calma. A mina era o quê? Era o Brad Pitt? Que era sua mulher? Ela foi mó desumilde comigo. Eu falei que ela queria dar rolê na minha amortinha. Ela virou pra mim e falou assim. Que essa porcaria. Eu vou tudo isso nessa merda. Não tinha razão dela. Realmente é uma merda. Mas vamos ver se ela é terceira. Você topa, mano? Se ela for terceira, você paga o sorvete? Errou. Pago, pô. Pago sim, pago sim. Eu não tô rindo de você, não, viu? Tô rindo... Ah, da vida. Demorou. Ô, mas... É verdade que ela matou uma bosta? É verdade? É, mas... Eu concordo, né, com ela. Você concorda com ela? Eu também concordo. Valeu, vai lá, mãe. Peraí, vai dar pra lá. Vai lá, vai lá. Calha! Vamos ver se ela é terceira. Tomara que seja... Ô, já vem aqui seu sorvete, hein? Ô, graças a Deus te abençoe, meu filho. Que demais. Se eu passar aqui, eu passo caminho. Eu vou deixá-la lá em cima do morro. Se eu caminhar tudo no morro. Será que foi terceira essa barra, cara? Vou chegar aqui. Quer ver, vou chegar aqui. Ai, eu acho que já deu por hoje. Vou embora. Moça! Já fechou? Oi! Já fechou? Ai, mas ao menos. Eu tava fechando pra ir embora. Mas aqui é mais alguma coisa? Eu quero um sorvete. Sorvete? É um de caixa. Tem 20 reais aqui. Quatro sabores. Leite ninho, chocolate e morango. Leite ninho com leite ninho. Leite ninho com leite ninho ou leite ninho com... Leite ninho com leite ninho. Ah, meu Deus do céu. Eu tô preso aqui. É porque tem leite ninho com coisa também, sabia? Meu Deus! Não sei se você já ouviu falar. Eu tô preso aqui! Eu tô preso! Eu não posso te ajudar, né, moça? Você tem probleminha. Ih, eu tô preso aqui. Eu não tô conseguindo. Mulher! O que é que eu vou fazer, moça? O que é que eu vou fazer, moça? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tô preso agora na mesa? Que eu fui subindo nessa aí, meu Deus do céu. Eu vou tentar te ajudar, hein? Aí, foi, foi, foi. Conseguiu? Acho que eu consegui. Aqui é vida. Conseguiu, não. Deixa eu tentar te ajudar. Consegui? Ó, aí, conseguiu. Boa. Fala. Fala o quê? Me dá um... Tem leite ninho com leite ninho e leite ninho com coisa boa. Eu quero leite ninho com leite ninho. Vida, ó, calma. Tá. Tinha que eu tô dinheiro aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui em cima do bacão. Tá bom. Tá aqui esse seu leite. Nossa. Dá um olho na minha motona Z1000. Colocar o sorvete nas costas aqui, já tá na bolsa. Quer dar um rolê, moça? Nossa, moça, a morte é sua, moça. Essa morte é? Não, nem chamei, vitruza. Posso dar uma volta? Sim, xerida. Pode dar. Eu quero dizer sim, moça. Pode dar. Posso dar uma volta? Pode dar uma volta devagarzinho. Você não pode falar corre, vagabundo. Mas que interesseira, mano. Que interesseira. Como existe pessoas interesseiras? Que puta. Ai, moço. Pô, quer dar um rolê? Você pode me levar pra casa? Pô, você mora onde? Ali em cima? Vou te chamar pra entrar. O que você acha? Depende. Vai pra entrar fundo. Demorou. Já passei a gente acessou o vente, beleza? Pô, beleza. Aí você fala que é essa gente? Eu falo. Uma moto dessa? Sim. Essa casinha ali do lado, aquele negócio de bebida, né? É. É aqui, só calma. Espera aí, vou dar uma passadinha aqui. É que tá um barulho estranho, né? Não, tá vendo mecânica ali, tá ligado? Aham. Espera aí, deixa eu ver a mecânica ali. Tá um barulho estranho, mano. Não sei se é. Escapa a corrente, o que que é? Desce aí, galho. Aqui? Tá bom. Mas eu não moro aqui. Espera aí, espera aí. Antes disso, me dá um beijo aqui. Na minha boca. Ai, com certeza. Vem aqui. Põe ele pra frente. Pera, pera, pera. Vem aqui. Ai, deixa eu dar um tope. É o seguinte. O que você quiser. Ela aí. Tudo. Tem direito. O que? Não, volta aqui. Você vai me levar. Bota aí. Você falou que vai me levar. Cara, fica aí. Seu cantinho. Cafajete. Aqui não. Interessaram comigo ficar lá, bota. Agora o Riozinho vai ter que pagar o sorvete, né mano? Tá ligado? Aquele jeito. Aqui, rapaz. Passarinho no meio do cara ali. Deixar o sorvete dele. É todo o pote nesse dia. Escolhe dessa... O cara foi embora. Vou deixar aqui, ó. No carrinho dele. Tá o sorvete aqui, senhor. São Luís, será que eu coloquei o seu nome? Tá aqui, ó. Já tá aqui no carrinho. Eu deixei aqui. Ô, meu filho. Tô aqui atrás dos tubos aqui. Dando aquele cagote. Que cheirinho. E aí? Olha o grau. Adivinha. Adivinha aí. Era interesseira. Mas é claro, né mano? Você tinha que chegar nas minas com essa moto aqui. Mas eu concordo. Faz aí. Tá bom. Você concorda? Concordo. Então tá bom. Ó, uns 20 reais, você falou que me dá. Ah, o quê? 20 reais. Você falou que ia pagar o sorvete. Você perdeu seu plano. Não tô te escutando. O que que é que você falou? 20 reais, mano. Mas dá penalti não. Vou atrás de... 20. Falou. Vou atrás de... Eu te pego, minha motão. É o turbo. Vou te pegar, Rio de Janeiro, seu filhão da mar. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Tchau.